Lá no cruzeiro da calunga, tinha uma farofa amarela Lá no cruzeiro da calunga, tinha uma farofa amarela Quem não acredita em Maria Padilha, é bem melhor não brincar com ela Quem não acredita em Maria Padilha, é bem melhor não brincar com ela Lá no cruzeiro da calunga, tinha uma farofa amarela Quem não acredita em Maria Padilha, é bem melhor não brincar com ela Quem não acredita em Maria Padilha, é bem melhor não brincar com ela 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 Quem não acredita em Maria Padilha, é bem melhor não brincar com ela Quem não acredita em Maria Padilha, é bem melhor não brincar com ela